Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio? Rapaziada, é o seguinte, é a parte 2 do rolê que eu falei pra vocês, que eu tava indo lá em outra faculdade Então mano, foque vamos! Já tô a caminho de lá, eu acho que eu tô uns 5 minutos de lá, por aí Só vamos, daquele jeito, tá chegando aí agora, se inscreve no canal, você que já é inscrito e tá assistindo esse vídeo através de recomendado Ou porque você clicou em algum canto mano, ativa as notificações, o sininho, porque senão o Youtube não vai avisar pra você quando tiver vídeo novo Beleza? Minhas redes sociais tá aparecendo aqui na tela, então se você quiser me seguir pra saber um pouco mais de mim Um pouco o que acontece por fora do canal, é só você pegar e seguir lá, beleza? Vamos que vamos! Deus do comando moleque! Quem me mentiu? Quem ouviu a verdade? Ai ai ai! Será que vai tá fervo lá mano? Eu nunca fui nessa faculdade Pra ver o fluxo, sabe? É, lá é a PUC, é outra faculdade É uma faculdade que é mais pá assim, mais chiquezinha Mas é top também, dá uma rapaziada lá, dá hora pra caramba o bagulho Você tá ligado que tem humildade sempre em qualquer lugar aqui de Londrina O bagulho é louco E vamos lá saber mano, vamos ver se vai tá umas gostosas, vamos ver se vai tá O som estralando, as caminhonetes, os golzinhos, o bagulho é louco Eu amo Londrina, caralho! Vamos que vamos moleque Os trabecão ali, pagando dinheiro Pô, nem mexer né? Vai que bate a tromba no tanque da moto Tá louco, cachoeiro Vai passar causando Se não for pra roubar a cena, nem sai de casa, vocês tá ligado Vai chamar reduzida a música, o bagulho é louco É, brau em tudo, cachoeira Então tá de alto chamado, não ganho aqui Isso é louco mano, a motoca passa causando um ai que tudo Você não erra macho, ei macho, seu burro Já tô gastando toda a gasolina que a mina colocou na moto Ei caralho Vamos lá pra aquela faculdade agora, viado Lá o bagulho vai ser louco, hein? Chegar de XJão desse jeito lá, as minas não ganham pra cachoeira O bagulho estrala É, puk, puk que pariu O motoca passa causando né mano Ó o cara ali levou até um gol ali jogando bola ali, só por causa do barulho da moto Ó ele deu pro lado e o gol entrou Se fudeu Mão na pua aqui moleque É o fluxo É o fluxo ou não? Tem que ser mano Oremos Temos fé Esse bagulho vai tá o fluxo Oremos que vai tá o fluxo, tem que tá o fluxo Ou tá o fluxo ou tá o fluxo, tem que tá mano Porque a outra faculdade A outra faculdade deu ruim A outra faculdade não tava fumegando Me falaram que tava, mas não tava Tô ligado que o povo já viu lá fumegando Achou que tava igual Pode ter me falado Então mano Dá nada O bagulho é louco É bom que eu gravo o rolê de moto pra vocês Cês tão ligado Já faz tempo que eu não gravava uns rolezão pesado de moto mano Esse rolezão monstro É um rolezão pesado Mais pesado que eu Vixe Vixe Caralho viado O bagulho tá estralando O bagulho tá fumegando Corno Cê é louco tio Tá fumegando friamente mano Ah moleque É aqui mesmo que não vai embicar pai É aqui mesmo Tá igual o fluxo das universitárias mano Multiplica pai Multiplica mesmo Agora aguenta Os caras vão mandar cortar giro Você quer postar quantos Eu vendo minha moto por 5 reais Se eu passar aqui Ninguém manda cortar giro E mulher não tem não né Quase não tem Eita Ele sorriu porque gostou Nossa senhora Tá estralando viado Tá estralando viado Loucura total Beleza Beleza Vamos ir ou não E aí monacão Beleza Bom Para de enchançar Sobe daqui menino E aí tio Bomzinho não É corte E aí meu cabeleleiro Pesado tio Pesadão Pesadão Que baguim Queria ver mano Nossa Tá fumegando mesmo Baguim viado Você vai Aí é bom hein mano Desse jeito Aí não aguenta Aí para tudo ou não Tijotão rapaziada Como que aí passa Tijotão Aí passa causando moleque É brau na diagonal Os novinha pira Dá risadinha Manda beijinho É disso que o Brasil gosta É disso que vocês gostam Rapaziada É o seguinte Provavelmente vai ter Esse rolê aqui de novo E eu vou voltar Então vocês se preparam Que vai ter parte 3 Nessa porra O bagulho Ele tá muito louco Pra nós não voltar aqui de novo Demorou galera Então é isso aí Eu vou terminando o vídeo Por aqui Muito obrigado Todos vocês Que estão acompanhando E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau